Jalma, qual que é a importância de se debater a reforma da Previdência proposta pelo atual governo? A gente está num momento ímpar do nosso país, um momento crucial. Essa reforma vai afetar profundamente um contingente muito grande de gente e o que a gente precisa é dialogar com as pessoas para ver se de fato isso que está sendo proposto é o melhor. A gente entende que não é o melhor, que essa reforma proposta afeta os mais pobres, os trabalhadores em benefício de uma população mais rica, privilegiada historicamente. Então a gente quer debater um modelo de Previdência que seja de fato justo para a maioria dos trabalhadores, as trabalhadoras e que atenda às demandas reais do povo brasileiro. E a reforma tributária solidária vem como uma alternativa a essa proposta do governo? Sim, o que acontece hoje é que no Brasil a gente vive um Estado ao contrário. O Estado tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. A gente tem um sistema de tributação que é regressivo. Os mais pobres pagam mais e os mais ricos pagam menos. O que a gente precisa é repensar esse modelo tributário. Pensar um modelo onde quem tem mais contribua com mais, quem tem menos contribua com menos e quem não tem não contribua financeiramente, mas de outras formas. Então a reforma tributária solidária é uma maneira de pensar um modelo progressivo de taxação que faça com que as pessoas que não têm condições de contribuir, contribuam de outras formas e possam acessar benefícios do mesmo modo com a população como um todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto